Bom dia pessoal, seis e meia da manhã, acordando agora, indo para a rádio, vamos para mais um dia. Bom dia, Geisa. Bom dia. Chegamos aqui na Rádio Moderna FM. É rapidinho de casa até aqui, a gente leva mais ou menos uns cinco minutinhos de carro, então bem de boa. Parei agora aqui no centro, né galera? Daqui a pouquinho tem flash, a gente vai fazer um flash agora para a Rádio Moderna FM. Para quem não sabe o que é flash, como o nome diz, flash, né? É uma entrada rápida na programação de uma emissora de rádio. Você está ouvindo lá o locutor falar e tal, daqui a pouco o locutor fala, vamos ao vivo agora no centro. E aí entra o repórter trazendo uma informação ou fazendo uma publicidade de alguma empresa, que é o que eu vou fazer agora. Use máscara, hein gente? Então galera, eu estou aqui fazendo flash, né? E aí vocês devem estar se perguntando, e Geisa, está onde? Então Geisa fica lá na rádio. Além dela trabalhar no programa de manhã comigo, a gente apresenta junto o programa, ela também trabalha na parte de programação da rádio. Então ela fica durante o horário comercial lá na emissora. Terminou o flash, agora bora lá para a rádio de novo, né? É meio-dia, eu participo também no programa direto ao assunto, que é apresentado pela jornalista Raquel Santana. Então eu faço minha participação das ruas. Isso aí, você está conhecendo um pouquinho da nossa rotina aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E eu vou mostrar nesse vídeo ainda um item que chegou para a nossa viagem, né? Tivemos que comprar mais um item aí para a nossa viagem de um ano pelo Brasil. Eu estou aqui em casa agora para mostrar para vocês mais um item que chegou aí para a nossa viagem. Bora lá ver? Bom, eu estou aqui fora, galera. Para mostrar para vocês o produto que a gente comprou, a gente comprou uma mochila que a gente vai precisar, né? A gente vai para alguns locais que vai ter camping, né? E a gente quer mostrar muitos locais assim, cachoeiras e tal. Então a gente vai precisar de uma mochila de camping e a gente já comprou. A gente comprou no Mercado Livre, ela vem em uma embalagem bem simples, né? Ela vem com uma capinha de chuva, né? Para proteger também, ó. Então bora abrir ela. Bom, a mochila parece ser grande, né? Vamos dar uma olhada nela. Gostei, viu, gente? O material parece ser bem resistente. Ela é muito grande mesmo. Cabe muita coisa aqui, hein? O legal é que ela tem vários bolsos, né? Como a gente vai, por exemplo, câmeras, celulares, essas coisas também, né? Até para levar comida também, dependendo do local, né? Essa é a mochila, então, que nós compramos, galera, para a nossa viagem. E esse vídeo é mais para isso mesmo, para mostrar para vocês mais um item que chegou essa semana. Assim que forem chegando novos itens, né? Que a gente está adquirindo por conta dessa experiência, a gente vai mostrando aqui para vocês. Bom, então o vídeo de hoje é mais para isso, para falar um pouquinho da nossa rotina, né? Você conheceu a nossa mochila. Neste mês de setembro, a gente vai começar a mexer no nosso Mini Motorhome. Então vai ter muito vídeo legal aí falando um pouquinho sobre a montagem, como vai ser. A gente espera que dê tudo certo, né? E eu quero aqui agradecer as pessoas que estão nos incentivando, mandando palavras de incentivo, apoiando o nosso projeto, acreditando no nosso sonho também. Então muito obrigado a todas as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal. Se você caiu de paraquedas aqui e não é inscrito ainda, se inscreva. A nossa aventura está apenas começando. A gente está começando a montagem, a preparação da nossa viagem, que começa em janeiro de 2021. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, galera! Deixa eu aproveitar meu videogame enquanto a gente não realiza o sorteio, né? Se você ainda não comentou lá no vídeo, vai lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta lá no vídeo e o sorteio será na segunda quinzena de setembro, hein? Boa sorte, galera!